ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Falso PM acusado de participar de esquema de roubo de carros da capital é preso. Dois dos três envolvidos na morte de policial militar no último fim de semana são presos em Manaus. O prefeito de Novo Aricuanã é caçado e o município terá novas eleições no dia 4 de fevereiro. Novo aumento na tarifa de energia começa a valer hoje. Preços de alguns produtos podem subir. E a gente mostra a movimentação nos cemitérios da capital nesta véspera do dia de finados. A expectativa é de que 500 mil pessoas prestem homenagens aos entes queridos. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa tarde. A polícia prendeu um falso PM acusado de participar de um esquema de roubo de carros na capital. Esse tipo de crime tem aumentado e muito no estado do Amazonas e ocupa já aqui o quarto lugar nas estatísticas nacionais. Pátio lotado. Alguns carros foram apreendidos em operações. Outros acabaram de ser recuperados. Esses com placas de Curitiba eram usados por uma quadrilha especializada em roubo de veículos. Um falso PM fazia parte dela. Ele foi preso nesta quarta-feira em flagrante. Rodrigo Macedo Simas, de 32 anos, usava uma identidade falsa, colete à prova de balas, pistola de uso restrito e fardamento da PM. Para a polícia, faz parte de um grande esquema. Em declarações, ele falou que se passava por policial militar para conseguir carros, pesquisava se o carro estava com alguma pendência judicial. E ia atrás dos carros e tomava como sendo oficial de justiça, ou então policial militar, e esses carros desapareciam. Só que há pessoas envolvidas ainda, servidores públicos, que nós vamos continuar com as investigações. Casos como esse aumentam as estatísticas no estado, que é o quarto do país com a maior taxa de roubo e furto de veículos, segundo o Anuário de Segurança Pública. Manaus é a sétima capital no ranking. Aqui, o número de casos cresceu 31% em dois anos. Ano passado, foram registrados mais de 3.500 casos de roubos ou furtos de veículos, bem mais que em 2015. Os roubos acontecem com más frequência durante a noite, nas zonas norte, leste e aqui na zona sul da capital. É quando as vítimas estão chegando ou saindo de casa, entre sexta e domingo. A gente alerta para ter o cuidado, olhar na rua, ver se tem alguém desconhecido, uma pessoa que nunca viu por ali, uma motocicleta com dois passageiros. Se tiver, se achar estranho, não sair de casa. Se possível, quando estiver chegando em sua casa, tiver alguém dentro da residência, pedir para abrir o portão, para chegar e entrar logo. Não ficar parado com o carro em frente a qualquer residência ou edifício. Esses são casos mais fáceis de resolver. O problema está nos roubos planejados por organizações criminosas, segundo a polícia. O carro que é encomendado, que é todo um trabalho especializado de remarcação de chassi, de vidro, de motor, esses são mais complicados porque são levados para o interior, levados para outros estados. Alguns permanecem na capital, mas são mais difíceis de localizar porque ele aparenta ser legal. As vítimas precisam registrar o boletim de ocorrência. Foi o que o Rogério fez. Ele teve o carro roubado quando chegava em casa. Ele conseguiu recuperar o carro com a ajuda da polícia. Fizeram lá a restrição de roubo e quando foi para o Rádio 2, meia da manhã, ligaram para mim dizendo que tinha encontrado o carro ali na Manaus 2000. Já o seu Sandro procurou por conta própria e encontrou o carro desmontado, sem pneus, nessa rua do bairro Aparecida. E acabei tendo sorte de encontrar, né? Mudou alguma coisa na sua vida depois disso? Alguma rotina? Mudou que a partir de hoje eu coloco o carro no seguro. E a polícia prendeu dois dos três envolvidos na morte de um policial militar. Um deles se entregou porque disse estar com medo de morrer. Dois envolvidos na morte do policial militar Marcelo Chaves de Souza foram presos. Leonardo William Melo Silva, o Léo e Pablo Iuri Pimentel Rocha confessaram o crime e disseram que estão arrependidos. Leonardo disse que se entregou porque estava com medo de morrer. Ele ficou com medo e aqui na delegacia ele confessou toda a ação criminosa, informando quem eram os indivíduos que fizeram parte desse crime, né? Que praticaram esse crime, que seria o Jorge, motorista do Voyage Branco, usado na ação, e o Iuri, o indivíduo que segurou o policial militar, como podemos observar no vídeo. Segundo a polícia, foi Léo quem atirou no policial, enquanto Iuri segurou a vítima. O terceiro suspeito, identificado como Jorge Luiz Carvalho Martins, está foragido. De acordo com informações da polícia, Léo e Iuri estavam em uma casa noturna na Lobo da Almada, no centro de Manaus, quando decidiram pedir um Uber e ir ao encontro de Jorge, que estava no João Bosco. Eles assaltaram o Uber, deixaram o motorista em um bairro próximo, foram até a Cidade Nova e cometeram o latrocínio. Nós conseguimos fazer, através daqui da delegacia de roubos e furtos e defraudações, doutor Adriano, agradeço ao doutor Daniel também pelo empenho, o comandamento, o direcionamento das equipes que surtiram na prisão, né, do que segurou o soldado Marcelo e do outro que efetuou o disparo. Os dois foram indiciados por latrocínio, roubo seguido de morte. Informações sobre o paradeiro do terceiro envolvido podem ser repassadas ao número que aparece no seu vídeo. Um homem ficou ferido durante um tiroteio na Manaus Moderna. Foi hoje cedo, em horário de muito movimento por lá. O tiroteio foi por volta das oito e meia da manhã. Seu José, que trabalha na Manaus Moderna, ouviu os disparos. Rapaz, aqui eu vi o cara descendo ali, o cara atirando na costa dele. Aí ele caiu, não vi mais nada, a multidão corre em cima. O suspeito de ter atirado foi André Sampaio da Silva e a vítima, Gabriel Braga Cortez. Em depoimento à polícia, André disse que há dois anos atrás, Gabriel atirou no irmão dele, que ficou paraplégico. Por isso, o crime pode ter sido motivado por vingança. Ele está confirmando, afirmando que ele efetou cinco disparos contra a vítima, como ato de vingança, devido à vítima, há um tempo atrás, ter ferido, atingido o irmão dele, também com disparo de arma de fogo. Segundo as testemunhas, André ainda tentou fugir pelo rio, mas os canoeiros conseguiram pegá-lo. André já tem passagem pela polícia por furtos e Gabriel por tráfico de drogas. Daqui a pouco, o prefeito de Novo Aripuanã é caçado, o município terá nova eleição e o reajuste da tarifa de energia elétrica pode causar demissões no comércio, segundo a CDL. Já, já. A CIDADE NO BRASIL